Você sabia? Considera-se trabalho infantil toda atividade profissional exercida por crianças e adolescentes abaixo de 14 anos de idade, com ou sem finalidade de lucros. Frequentemente, isso acontece devido à necessidade de ajudar financeiramente a família, de baixa renda e numerosa. Lembre-se, trabalho infantil é covardia, lugar de criança é na escola. Realização, curso de design gráfico da Unimap. Apoio, canal universitário de Piracicaba e rádio educativa FM.